Fala pescador, PG para vocês mais um reviewzinho, um review hoje dessa super isca aqui, várias cores, essa isca chama-se Iron, é uma isca da Lisa de Fish, uma isca muito bacana para você trabalhar na meia água, você pode trabalhar em diversos lugares diferentes, eu vou mostrar para vocês, vou detalhar essa isca para vocês, vocês vão gostar bastante, vamos lá? Bom galera, então eu coloquei aqui na mesa para você, lançamento super esperado, a gente tem falado bastante dessa isca nas lives, eu fiz recentemente inclusive um trabalho, um vídeo, onde eu mostro trabalhar o jampengig na espumeira, e essa aqui é uma isca que pode fazer esse trabalho de pegar peixe na espumeira, por exemplo, pegar xarel, sororoca na costeira, é espetacular, nós temos aqui ela, eu vou falar inclusive outras pescarias que dá para você fazer com ela, depois eu vou fazer vídeo demonstrando essas pescarias também, então você tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colorações diferentes, então nós temos aqui, vou mostrar no detalhe e depois eu vou abrir uma delas só para você ver como que ela é no detalhe, até para não ficar desmanchando o caixa, porque essas iscas são aqui da loja, eu não quero ficar estragando a embalagem à toa, mas é uma isca muito bacana, eu vou abrir uma delas e mostrar totalmente no detalhe, então essa aqui ó, modelo, está vendo aqui ó, ela é modelo dourada, então cor dourada, essa aqui é um modelo dourado com vermelho, dourado com vermelho, essa aqui ó, prata com verde, prata com verde, prata com verde, prata com vermelho, prata com vermelho, cobre, modelo cor cobre, essa cor é bem bacana, como se fosse até quase um rosê, mas é mais puxado com cobre do que um rosê, é bem, bem legal, essa cor aqui é bem legal, é que conforme eu mostro aqui, aqui ficou legal, dá para vocês verem legal, certo? toda a prata, toda a prata, está vendo ó, toda a prata, toda a prata com olho verde e dourada com verde, também bem bacana, dá para ver legal aí, aqui, conforme a gente coloca ela vai brilhando e vai mudando a cor, né? Pelo menos a refletividade no vídeo, vou abrir, vou abrir para vocês aqui, deixa eu ver, vou abrir a prata com verde, pronto, vou abrir a prata com verde, não, vou abrir a dourada com vermelho, que eu acho que no vídeo vai ficar mais fácil, reflete um pouco menos, talvez, então vou abrir aqui ó, só para vocês terem uma ideia, bom, como é que ela vem? Ela vem nessa caixinha aqui, né? Caixinha bem bacana, que eu já abri ela aqui, deixa eu fechá-la para vocês terem uma ideia, ela vem na caixinha, caixinha de isca, tá? Bem protegida, de forma com que as garateias não dão nenhum problema de segurança, né? Você pode movimentar a caixa sem problema nenhum, aqui atrás você vê as características, características dela, então é isca artificial de meia água, tá? O nome dela é Iron Luri, fabricante Lizard Fish, aqui está o nome, Iron Luri, esse Iron é em homenagem a um homem de ferro, tá pessoal? A cor inclusive dela, que é considerada aí, a cor símbolo dela, é exatamente essa aqui, né? Dourada com vermelho, que é um dos uniformes aí do homem de ferro, essa foi a ideia que a gente teve aí, tá? Então você tem aqui, ó, isca de meia água, modelo, tá pegando aí? Tá, isca de meia água, modelo Iron Luri, ela tem 4.5 centímetros e 10 gramas, A composição dela é aço, aço carbono, contém uma peça nessa embalagem, o código dela, código da cor 7002, perfeito? A cor, não, o código do material 7002 e a cor é a cor 6, que é essa cor aqui, dourado com vermelho. Aí você vai abrir a embalagem, eu vou mostrar pra vocês a isca em si, né? Tá? Então você vem aqui, vou puxar aqui a abinha, tá? Vai puxar aqui, essa aqui é a isca. Agora eu vou tirar isso aqui pra não poluir, colocar aqui só pra você ter uma ideia, depois eu vou botar um detalhe aí pra você. Então, essa aqui é a isca, tá? Garateia, tá? Você tem aqui um buraquinho feito direto no ferro mesmo, você tem aqui a argolinha e a garateia, a garateia muito bacana, super resistente essa aqui, inclusive não é uma garateia que ferruja fácil, tá? E a garateia, essa garateia da frente, ela é levemente um pouco maior que a de trás e a de trás tem esse penacho aqui pra chamar atenção, tá? Ela tem um ressalto aqui na cabeça pra fazer um pouquinho de movimento quando ela nada e o detalhe dela que é bem legal são esses três furinhos aqui, ó. Você tem três furinhos, eu vou mostrar depois aí no detalhe pra você, tá? Tô só pegando o global pra falar sobre tudo que ela precisa, depois eu vou mostrar no detalhe. Então esses três furinhos aqui é onde você vai colocar o teu snap ou você vai amarrar a tua linha. Se você amarrar nesse primeiro furinho, essa isca vai fazer um nado mais ou menos assim, ó. Nessa posição, ela vem nadando assim, ó. Você tá puxando a linha aqui, ela vem nadando assim, ó. Você coloca aqui, ela inclina um pouquinho mais. Você coloca aqui, ela inclina mais um pouquinho. Então a ideia, agora um detalhe aqui pra vocês, vou colocar aqui pra vocês, mostrar pra vocês a isca. Então, aqui, aí, aqui. Essa é a isca, tá? Tá vendo que eu coloquei o mostrador aqui no último furo, né? Eu tenho esse furo, eu tenho esse furo e eu tenho esse furo aqui. Se eu coloco aqui, a isca tende a vir menos inclinada e puxar. Se eu coloco aqui, ela tende a vir um pouco mais inclinada. Se eu coloco aqui, ela tende a vir mais inclinada ainda, tá? Então, é o estilo. A garateia aqui é um levemente um pouquinho maior que essa, tá? E a garateia de trás, você tem esse penacho aqui, que dá um detalhe de volume na isca, que eu acho bem bacana. Essa cor aqui que eu já mostrei pra vocês, vermelho com prata. Essa é a iron no detalhe pra você. O detalhe da iron é esse aqui. Dá pra vocês terem uma ideia de como que é essa isca. A isca de meia água é uma isca de metal. Se você soltar, não trabalhar ela, ela vai descer. Ela vai até o fundo. Se você trabalhar ela, ela tende a trabalhar na meia água, assim, ó. Tá? Ela vai dando essa vibrada legal. Pra que que essa isca é bacana, gente? Essa isca aqui, você consegue trabalhar com ela. Você consegue trabalhar com ela, com certeza, absoluta. Em mangues, com uma profundidade galhada, onde você tem uma profundidade um pouquinho legal, onde você tem aí dois metros, dois metros e pouquinho, mais de um metro e meio, só que você não pode deixar ela afundar. Se ela afundar, fatalmente, ela vai enroscar em alguma coisa. Você consegue trabalhar com ela em piers, ou seja, estruturas artificiais como piers, atracadouros, locais de ponto de barco, parada de barco, onde você tem uma profundidade maior também que um metro e meio aí, tá? Aí você vem trabalhando ela na meia água. Você trabalha ela com toques de ponta de vara, depois eu vou demonstrar isso pra você, toques rápidos ou toques lentos. Pode ser toques laterais ou pode ser toques onde você usa a ponta da vara pra cima também. Da mesma forma que eu uso no trabalho de jumping jig na espumeira, que é um vídeo recente que eu coloquei aqui no canal também. Você pode trabalhar ela na costeira, que eu acho espetacular. Você trabalha ela na costeira, jogando próximo das pedras, onde você tem as espumeiras e trabalhando com a vara virada pra cima. Como se você estivesse trabalhando um jumping jig ou um camarão jig head no fundo, só que sem deixar ela no fundo. Você já arremessa, conta um, dois e vem trabalhando. Trabalha muito legal. Ou simplesmente você pode trabalhar em todas essas estruturas que eu te falei, só recolher. Joga e muda a velocidade de recolhimento, que ela é uma isca que ela vem trabalhando, vibrando. Você vai conseguir pegar também. Uma isca muito legal, é lançamento no mercado. Acho que, inclusive, talvez você vai encontrar aqui no www.espacopesca.com.br e talvez não vai encontrar em quase lugar nenhum. É muito difícil. Não é tão fácil você achar essa isca em outros lugares não. Então, o lojista quiser colocar essa isca pra vender na sua loja, entre em contato com a Lizardfish. Tá aparecendo o banner com o telefone deles aqui. E você, consumidor final, que quer essa isca aí pra colocar na tua caixa, que eu acho muito, acho que vale muito a pena. Vou fazer vídeos aí pescando com ela. Vocês vão ver que ela é muito produtiva, é muito bacana. A gente desenvolveu pensando nesse tipo de pescaria. Dá, inclusive, pra você pescar tucunaré. Traíra já é um pouco mais difícil, mas tucunaré você consegue pegar tranquilamente, substituindo aí a xuxinha, substituindo o jiguezinho de penacho. Ela vai muito bem também. Certo? www.espaçopesca.com.br Corre lá e dá uma olhadinha. Você tem uma porrada de cor pra você escolher. Valeu, pessoal! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei demais dessa isca. A gente desenvolveu essa isca com muito, mas muito carinho mesmo. Então, pra você que ainda não é inscrito, eu sempre falo, essa é a barra de enrolamento. Aciona aí a sinetinha, inscreva-se no canal e dá um joinha pra gente, caso você gostou dos vídeos. Não esquece do joinha, que o joinha é muito importante pra gente. Divulga o vídeo. Sem ele, a gente não sabe se vocês estão gostando ou não estão gostando do conteúdo, que a gente coloca com muito carinho aqui pra vocês. Valeu! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!